Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje o episódio 83 do nosso podcast, você que está ouvindo a gente pelo Spotify, obrigado sempre pelo carinho da audiência, acompanhando a gente, ouvindo e quem está no YouTube nos assistindo, hoje um episódio um pouco diferente, a gente não está no estúdio, a entrevista de casa, então vocês escutarem barulhos de cachorro, barulho na rua, de vizinhos, não se preocupem, a gente está em casa para fazer esse bate-papo, vai ser um tema muito interessante, a gente vai conversar sobre tomada de decisão e um convidado também muito especial. Eu chamo Leonardo Monteiro, que trabalha já com futebol há algum tempo, publicou recentemente livro, livros, na verdade livros, e um livro especial que é sobre a tomada de decisão do futebol. Ele está lá em Portugal, por isso a gente está fazendo esse podcast no estilo remoto. Seja bem-vindo, Leonardo, obrigado pelo aceito. Obrigado, João, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com vocês, Ciência da Bola, podcast que eu já acompanho já faz um tempinho, lembro que o primeiro que eu ouvi foi o do Bruno Travasse, então é uma honra estar aqui falando com vocês. Lembrando, pessoal, também, você que está assistindo a gente ou ouvindo e se interessar pode emitir o seu certificado por ter participado aqui com a gente, é só conferir as informações aqui abaixo no link, além de você ajudar o canal, você vai estar concorrendo a brindes se você adquirir o certificado de participação. Você que está no Spotify, vá lá no YouTube, pode dar uma moral para a gente lá, curte o canal, se inscreva, que vai ser sempre interessante contar com a sua participação. Bom, recados dados, a gente vai iniciar o tema, Leonardo, que está trabalhando lá em Portugal, no clube do... qual clube mesmo que você está trabalhando, Leonardo? Atualmente estou no Belenense. Como que é esse dia a dia aí, estudando e também trabalhando efetivamente aí no clube? Então, aqui, hoje estou... estamos aqui nesse momento, finalizamos a penúltima rodada do campeonato. A gente fez um trabalho que foi exaustivo, não vou te mentir, foi bem puxado mesmo, bem trabalhoso. As aulas aqui do doutorado eu comecei em janeiro, então eu tenho três anos pela frente, agora dois anos e meio já. Eu estou hoje fazendo doutorado na Lusófona, na Didática do Desporto, com o professor Casanova, Felipe Casanova, que foi o meu orientador do mestrado na Faculdade de Desporto, na Universidade do Porto. E, como o professor fez essa transferência aqui para a Universidade Lusófona de Lisboa, veio o convite e, obviamente, com a possibilidade de trabalhar junto com o futebol, de estar na prática, de estar inserido nos clubes aqui de Portugal. Eu não tive dúvida, eu vim, quando eu cheguei, inclusive, em agosto, eu cheguei direto para o Sporting, eu fui para a Sub-19 do Sporting, e cerca de três, quatro meses depois, teve o convite do Belenense Sade para integrar a equipe da Sub-19 como auxiliar principal, e, na mesma hora, eu aceitei. E, assim, é o balanço da vida. A gente equilíbrio, a gente tenta equilibrar tudo e nem sempre está muito certo, mas equilibrar treino e aula, às vezes, a gente tem que fazer algum sacrifício, mas, de uma forma geral, é bem equilibrado. As aulas aqui do doutorado são por blocos, então, por exemplo, o bloco de janeiro, assim que eu comecei, tiveram alguns treinos, alguns jogos que eu não pude estar junto, a aula de clube sabia disso, os jogadores sabiam disso, começaram a saber disso, mas também eu falei, é um espaço curto, assim que terminar a aula lá, eu estou vindo para cá. Isso aconteceu também, eu terminava, às vezes, saia da aula dez minutos antes só para chegar a tempo do jogo depois, é aquela coisa. Mas, assim, é a vantagem também estar em Portugal, as distâncias são menores, né? Então, existe essa possibilidade e estou muito feliz, estou fechando aí a primeira temporada, como eles chamam aqui, a primeira época esportiva aqui em Portugal. Estou bem satisfeito com tudo, tanto com o doutorado, quanto com o clube, com tudo. Interessante. Interessante você falar a importância de também conseguir conciliar. Você está no dia a dia do clube, está estudando, isso pode reverter também em benefício ali para a sua prática de área e o que você vê ali no campo, né? Leva ali para o laboratório, para a sala de aula, acaba que quando a gente está estudando futebol, não importa o local, todo local ali, ele é válido e, claro, conciliando o tempo, isso é riquíssimo. E principalmente com a produção de conteúdo, como você produziu recentemente aí um livro sobre tomada de decisão no futebol. A gente vai entrar nesse tema, acredito que é a dúvida de muitas pessoas, como que funciona esse processo de tomada de decisão no futebol. Recentemente ficou muito em voga isso, né? Nas mídias, a importância do processo de tomada de decisão. Mas entender o processo de tomada de decisão não é algo simples. E vários cientistas, né? Você está estudando isso, vários pesquisadores estão tentando entender o processo mais profundo, né? Desde o início, como que acontece, até a execução motora do atleta, da decisão em si, no jogo. E esse livro, parece que foi o primeiro livro lançado especificamente sobre tomada de decisão no futebol em língua portuguesa. Então, o mérito do seu trabalho, que você já vem desenvolvendo há um tempo. Como que foi o processo de escrita? De onde que veio essa ideia? Conta pra gente. Bom, antes, qualquer coisa, agradecer a propaganda do livro. Assim, a ideia veio, foi de fato o primeiro livro que fala sobre tomada de decisão no futebol. Houve o primeiro livro que era tomada de decisão no futsal, do Bruno Travasso, inclusive. Só que do futebol não tinha. No primeiro momento, até, pensa assim, como é que não vai ter um livro sobre tomada de decisão? É óbvio que vai ter. E eu conversei com, eu estava conversando com dois amigos meus, não ao mesmo tempo, conversei em, o primeiro um que era o Maurício Oros, um amigo meu já de faculdade, aí do Brasil. E ele dizia pra eu ter sempre essa, essa iniciativa de lançar publicações, até entrar no marketing digital. Só que eu não vi ali muito futuro. E depois, conversando com o Felipe Endres, que foi o auxiliar do Humberto Louser agora no Atlético Goianiense e na Chapecoense, foi campeão brasileiro da série B, inclusive, com a Chapecoense. O Felipe Endres, amigo meu há muitos anos, amigo pessoal há muitos anos, e a gente trocando ideia. E ele falou, cara, eu acho que é uma boa tu escrever. E quando eu pensei sobre escrever, eu pensei assim, o primeiro tem que saber se tem algum livro que fale sobre isso. E aí eu pesquisei em, sei lá quantos idiomas, inglês, espanhol, italiano, francês, realmente não tinha nada, e aquilo ali começou a me dar uma pulga atrás da orelha, tipo assim, o que que tá acontecendo que ninguém escreve sobre isso? Não tem um livro sobre isso. Tinha muito artigo. Hoje em dia a gente já tem bastante material em relação a tomar decisão em artigos. mas livros e que tenham uma linguagem simples, que se faça entender pra praticamente todos os públicos, é muito difícil. Então eu comecei a pesquisar, 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 fez sei lá quanto tempo, porque eu fiquei pesquisando só realmente se havia ou não livros e realmente não havia. Então eu falei, olha, vi aqui a oportunidade e vou começar a escrever. Quando eu comecei a escrever, eu não criei uma linha. Ah, vou escrever sobre tal coisa, depois vou escrever sobre outra coisa. Não. Foi numa época ali que eu tava terminando o mestrado, na verdade a minha dissertação já tava pronta, já sabia os resultados, né, porque, parênteses, a minha dissertação no mestrado foi pra ver sobre o comportamento, o comportamento da procura visual do jogador em duelos de um pra um e dois pra um. E eu, como eu tive ali alguns resultados, li alguns artigos que me embasaram muito, eu comecei a simplesmente colocar ideias, escrever livremente, né, sobre quase tudo aquilo que eu poderia falar sobre tomar decisão. Então eu escrevi, escrevi, escrevia, lembrava da fonte, tá, colocava ali. Depois, e assim, as ideias iam borbulhando, eu ia colocando, falei, depois vou ter que fazer um texto em cima disso. E óbvio que passado, acho que um mês, um mês e alguma coisa, tinha muitas ideias soltas, e eu tinha que colocar, né, fazer uma linha de raciocínio. E que, sinceramente, até não foi difícil, porque algumas coisas se encaixavam mais, então dava pra colocar em capítulos semelhantes, e outras, realmente tinha que colocar em capítulos diferentes, e isso não foi a parte mais difícil do projeto. Mas me chamou a atenção que foi um livro que eu sempre quis deixar ele com uma linguagem simples, né, pra tanto o José, o João, o Gustavo, a Maria, eles entenderem realmente o que é tomar decisão, né, porque é uma situação também que me chamava a atenção. A gente não tinha um parâmetro sobre o que é tomar de decisão. A gente não tinha esse parâmetro. Então, se o jogador errasse o gesto técnico, comumente a gente ouvia, ah, errou a decisão. E não, ele errou o gesto técnico, mas ele não errou necessariamente a decisão. É, o tempo ficou muito simplificado, assim, ficou muito baixo, né, o que seria a decisão. Exato. Então, eu quis ali começar a dar alguns parâmetros sobre o que é tomar decisão, de acordo com aquilo que eu estava estudando, sobre aquilo que eu estava lendo. Então, assim, foi um período muito interessante ali, que eu realmente me dediquei de corpo e alma em, sei lá, três, quatro meses, né, mais as revisões, o livro estava escrito. E de uma forma simples, isso que eu, isso foi que eu mais gostei, né. E sobre como é o processo decisional, a sua primeira pergunta. A gente separa o processo decisional em três, três fases, né. A primeira, que é a da análise, avaliação, ou seja, através da busca visual, prioritariamente. Não é só ela, mas é prioritariamente. Existe uma estimativa de que entre 80% e 90% das decisões tomadas dependam da visão. Então, a gente já, por aí, a gente já começa a ver que tem uma importância sagrada dentro desse processo. Então, a gente tem a avaliação, a decisão, né, a escolha, ou seja, depois que eu mapeio duas, três, dez, mil possibilidades, qual que eu vou escolher? Eu vou ter que escolher uma, necessariamente. E a terceira, que é a própria ação. Então, essa ação vai, por mais que se pense, a ação é puramente motora, não. A ação, ela também tem uma parte mental, cognitiva, muito acentuada, porque não é simplesmente colocar em ação a minha decisão, né. Simplesmente pôr em marcha aquilo que eu acho que é o melhor, ou que é o mais específico para aquela situação. Mas, por exemplo, se eu escolhi, se a minha decisão é dar o passe, como é que vai ser o passe? Em que força vai ser o passe? Qual vai ser? Vai ser em parábola, porque tem um adversário no meio? Ou pode ser rente ao chão? Então, todas essas minúcias, digamos assim, da ação, elas também são cognitivas. Ela não é simplesmente num estalar de dedos, pronto, agora é só colocar a imagem. Não, ela exige uma carga cognitiva para fazer jus à decisão que a gente escolheu. E, obviamente, ser o mais próximo possível do acerto. Excelente. Imagino que você ainda esteja estudando, né, a tomada de decisão, continuando os estudos. Em breve, de repente, futuramente, terá aí novos livros sobre o assunto. Esperamos, né, que isso vai enriquecer também a literatura. Pontos interessantes que você destacou, a linguagem. Acho que isso é fundamental para quem trabalha com futebol, porque hoje a gente sabe que artigos científicos, a leitura ali, ele tem uma especificidade. E nem todos têm ali uma habilidade para ler um artigo científico, a não ser pesquisadores, cientistas, professores que estão ali no dia a dia. Então, o livro, ele já facilita esse entendimento e o alcance, né, para que mais pessoas possam entender sobre a tomada de decisão, que não é um assunto simples. É, assim, um assunto bem complexo, você citou alguns pontos principais. E acho que durante o episódio aqui a gente pode tentar também trazer uma linguagem adaptável, né, para que todos entendam alguns termos. A gente falou de processos cognitivos, né, os processos de busca visual. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto, inclusive também foi tema do meu mestrado, da minha dissertação, tem artigo publicado sobre a tomada de decisão. Então, a gente vai trocar boas ideias aqui nesse episódio. E muitas pessoas têm dúvida se a decisão, né, você até citou, se a decisão era parte ali, no momento final do gesto, ou se antes daquela jogada, daquele movimento acontecer, o atleta já tinha uma ideia do que faria. Que seria aí os processos antecipatórios, ou até mesmo antes dele buscar visualmente um local para ele olhar, ele já tomou uma decisão. Então, quer dizer que dentro de uma ação técnica, uma ação tática, ele tem a decisão primeira, primária de olhar, para onde olhar. E aí já seria uma decisão no caso? É, possivelmente, né, não, assim, é aquela situação. Quanto mais o jogador mapeia o espaço, né, dele, maior a probabilidade dele estar mais seguro, digamos assim, sobre uma ou outra decisão. Agora, isso não necessariamente é uma regra, né, pode ser que ele esteja num ambiente muito constrangido, como a gente diz, né, com muita dificuldade, muito apertado, sob muita pressão. E aquele movimento de rubberneck, né, de rotacionar o pescoço, né, de girar o pescoço. Às vezes o pessoal fala de quebrar pescoço, pescoço nervoso, enfim. Deve ser o pescoço de borracha também, né? É, o rubberneck é o pescoço de borracha, né. Mas, pelo menos, é o que eu uso. Esse movimento, ele pode te ajudar, provavelmente, né, vai te dar as pistas visuais que você precisa para tomar a melhor decisão, ou uma das melhores decisões. Agora, não necessariamente isso seja... Não necessariamente é naquele momento que o jogador tomou a decisão, né, exatamente porque, às vezes, pode ter muita pressão do contexto. Agora, se ele não tiver esse movimento, aí sim a decisão dele vai estar muito atrasada, porque esse tempo de mapeio dele, e o próprio mapeio dele vai ficar muito restrito, né, tanto a nível de tempo, né, de se ele está sem bola e ele está mapeando, ele está aproveitando aquele tempo que ele está sem bola, mas também no momento que ele estiver com bola, ele vai ter a preocupação técnica, ele vai ter que ter a preocupação tática do ponto de vista da gestão do espaço-tempo, ali naquele momento, e ainda vai ter que mapear. Ou seja, é uma situação que deixa o próprio jogador numa situação um pouco complicada, ele vai ficar apertado em relação ao tempo, né, em relação a essa gestão do tempo dele. Então, existem já muitos estudos que estão querendo saber, querendo ver como é que os jogadores de elite se comportam do ponto de vista visual, ou seja, 10 segundos antes, como é que ele, 10 segundos antes dele receber a bola, do jogador receber a bola, quantas vezes ele mapeia o espaço? 5 segundos antes, quantas vezes ele mapeia o espaço? E isso está se notando que está fazendo uma grande diferença, uma enorme diferença, melhor dizendo. Tem um artigo, se eu não me engano, me fugiu agora o autor, acho que era o Jordi, que ele fez um estudo na Premier League, já é um estudo antigo, acho que é ali por 2005, 2006, e ele começou a tração paralelo entre o mapeio dos jogadores, ou seja, quantas vezes o jogador ficava mapeando o espaço antes de receber a bola e quantas vezes ele acertava o gesto técnico na continuação desse mapeio. E o resultado dele deu praticamente uma correlação de que quanto mais o jogador mapeasse o espaço dele, maior a probabilidade dele acertar o gesto técnico depois de estar com a bola. Então isso já dá aí alguns indicativos até em relação a potencial, isso no próprio artigo diz, para os scouters hoje em dia, está aí uma pista do que a gente pode ver, o que é um jogador com potencial, ou com menos potencial, quantas vezes ele fica mapeando o espaço? Quantas vezes ele fica buscando opções antes da bola chegar? Porque se ele mapeia 10 vezes, agora estou dando um exemplo, se ele mapeia 10 vezes e ele tem uma probabilidade de acertar 90% do passo ali, por que não utilizar esse jogador para outras tarefas também? Ou seja, vou usar esse jogador e tem outro jogador que mapeia metade, mapeia 5 vezes nos últimos 10 segundos antes de receber a bola. Ou seja, ele vai cair para 50% a probabilidade de acertar o passo, ou a probabilidade de acertar a finalização. Então todas essas questões a gente já vai trabalhando até com o potencial do menino quando está na época de formação. E obviamente, quando a gente chega no alto rendimento, a gente vai ter uma probabilidade, a gente vai querer fazer ele render, a gente vai ter uma probabilidade maior dele render, se ele estiver atento, inclusive, a esses aspectos de mapeamento do espaço. E quando a gente fala de tomada de decisão, mapeamento do espaço, principalmente com a busca visual, dentre os sentidos que a gente tem, vamos dizer assim, a visão dentro do futebol, ela representa, como você disse, mais de 80%. Claro que a gente vai ouvir em alguns momentos, a gente vai utilizar outros sentidos aí, mas a visão é fundamental nesse ponto. Você citou artigos aí que mostram isso. E o desafio que eu vejo no futebol atualmente, não só no alto nível, mas também na formação, é justamente essa questão de você desenvolver atletas que tenham uma habilidade perceptiva do jogo e com a sua cognição, com o seu desenvolvimento cognitivo, também consigam tomar boas decisões. Porque quando a gente fala de preparação física, de fisiologia, a gente vê no alto nível atletas desempenhando ali próximo do seu máximo, quase todos os atletas ali têm um nível similar. O que diferencia em muitos momentos um atleta de destaque ou uma jogada diferente, uma jogada individual que o atleta faz, realmente são os processos cognitivos. E isso não é fácil da gente averiguar. Pesquisas, por exemplo, já demonstram que atletas de alto nível, eles têm uma capacidade de perceber o jogo melhor do que amadores, atletas das categorias de base, justamente por causa da vivência. Mas você como pesquisador, outros cientistas também, identificar a tomada de decisão nos atletas não é algo fácil. Tem algumas ferramentas de análise que a gente consiga perceber quantas vezes o atleta observou para um lado, para o outro. Existem alguns equipamentos de rastreamento ocular que identificam ali para onde o atleta exatamente estava olhando. E, claro, que isso são apenas algum... O que temos na ciência hoje em dia são esses equipamentos que a gente consegue averiguar. experimentar diferentemente se a gente inserisse ali um chip dentro do cérebro do atleta e realmente identificar todos os processos. Isso ainda não é possível. Muitas pessoas até comentam, mas como que a gente sabe que o atleta olhou para aquele local? Ele virou o pescoço, mas será que ele olhou para aquele local mesmo? Aí a gente cai também na questão da visão periférica, da visão central, que isso também é algo que está dentro do processo de tomar decisão. Então, para contextualizar para o pessoal, a visão central é quando... No nosso olho tem um local chamado fóvia. É isso mesmo? Se eu estiver falando agora... É, sim, sim. Você pode me corrigir. E esse local é quando você fixa o seu olhar em determinado ponto, 100% da sua visão ali está focada mesmo, ela não perde foco em momento algum. Claro que você não vai olhar somente para aquele ponto. A gente consegue visualizar aqui, que é a chamada de visão periférica. Só que aqui a gente não consegue ver tão bem quanto a visão foveal ali, que ela é bem acurada. E aí o atleta pode virar o pescoço, né? E se ele tiver uma visão periférica ampla, ele vai conseguir ver mais do que o outro que virou o pescoço, tanto quanto ele. E aí é que é um desafio também de algumas pesquisas. Realmente, você também enfrenta alguns desses... Não problemas metodológicos, mas vamos dizer assim, as dificuldades mesmo que a gente tem por ser o esporte. As ferramentas de análise, de averiguar questões cognitivas dentro do esporte, é um desafio também na ciência hoje em dia, né? Claro, claro, sem dúvida. Assim, alguns aspectos também que a gente... Acho que também é interessante a gente destacar é que a visão periférica, isso alguns estudos já demonstram, a visão periférica sob luz, ou seja, sob um contexto diurno, ela perde detalhes. Sob um contexto noturno, ela ganha detalhes. Obviamente, no futebol a gente não tem o contexto noturno, por mais que o jogo seja noite, tem claridade, né? Então, não se enquadra num contexto noturno. Então, assim, essa visão periférica, se a gente quiser obter detalhes de quem é que está ali, quem é que eu estou vendo na minha visão periférica, eu não vou conseguir ter detalhes. Eu vou conseguir, talvez, ver uma cor, só algo muito simples, talvez não consiga ver a movimentação, né? E, às vezes, quando tu vai... Por exemplo, se eu vou dar o passo daqui pra aí, eu preciso saber como é que está a tua postura corporal, justamente pra saber se eu dou o passo no pé, eu dou o passo à frente, né? Porque a tua postura corporal, a tua orientação corporal, vai indicar se é uma opção ou outra. Então, tem esse lado. Segundo, isso é uma das questões que eu tive conversando com um amigo meu, o José Costa, que é primo do Francisco da Costa, fazendo agora o campeonato lá no Bolívar, o atacante. E isso é uma das questões que eu estava conversando com ele, que isso tem no meu livro, que é o seguinte. Eu, de forma alguma, eu acredito na decisão certa e a decisão errada. A decisão, ela é algo subjetivo. A decisão, ela... São tantas coisas envolvidas, né? Pra tu tomar uma decisão, é tanta área cerebral envolvida que não tem, propriamente, como tu dizer, ó, a partir daqui é que tudo se resolveu, né? Óbvio que o córtex pré-frontal, essa parte aqui logo atrás da testa, é a responsável pela decisão. Agora, dentro do processo todo que a gente está falando, que é avaliação, escolha e ação, são áreas e áreas do cérebro que estão envolvidas numa fração de segundo. E que, realmente, assim, a decisão, ela não é certa ou errada. Ela é subjetiva porque tu tem graus de eficácia, graus de eficiência, no sentido de que... Ó, e te dou um exemplo simples. Quantos jogadores rendem numa equipe e não rendem na outra? Teve um... Acho que era o Pedro, que saiu do Barcelona e foi pro Chelsea, se eu não me engano. Há muito tempo. E no Barcelona ele rendiu de uma forma, no Chelsea ele rendeu de uma forma completamente diferente. Pô, mas as decisões que ele toma não são relativamente similares, se ele está na mesma posição, se ele está... Mas o que está acontecendo ali que ele não está rendendo no lugar e está rendendo no outro? Então, só por aí a gente consegue ver que as questões são subjetivas. As decisões são subjetivas, a gente não consegue pegar e colocá-la em caixinhas. Depende de fatores emocionais, depende da concentração, depende de... Por algum motivo, o jogador, naquele dia, a técnica dele, sabe, não está fluindo. e a decisão, ela é interligada com a técnica, mas ela não é uma relação direta. Ela está interligada, mas ela não é uma relação direta. Então, assim, e eu acho engraçado justamente isso. Pô, eu já estava ouvindo assim a história. Tipo, o Leonardo coloca ainda as decisões em certo e errado. Eu nunca falei isso. Pelo contrário, eu sempre falo que é justamente é subjetivo. Tu depende do contexto, tu depende do treinamento, tu depende dos seus fatores emocionais, depende de como tu está naquele dia. Então, a gente tem como fazer as medidas da acuidade visual, a gente tem o eye tracking, que é um material da Tobi, que faz essa análise. Na verdade, ele faz a captura e o cientista faz a análise. Então, assim... Só para mostrar para o pessoal o que seria o eye tracking, tem um óculos que consegue rastrear o movimento da pupila, não é isso? Exato. E ele... São 12 câmeras direcionadas para o olho do jogador. Pelo menos, o que eu usei no meu mestrado era 12. Talvez hoje tenha até mais microcâmeras ao longo de todo o óculos. E uma câmera frontal captando o ambiente, o espaço de jogo. Então, com esse eye tracking, a gente consegue saber onde é que está o foco, onde é que está a procura visual do jogador. Então, é aquela coisa assim, que no livro eu procuro esclarecer. em volta do futebol, as ciências, as ciências de uma forma geral, não só a cognitiva, a biomecânica, a fisiológica, a tática, enfim, todas essas ciências, elas tentam explicar o que é o futebol, por que que isso se desenvolveu. Só que o centro dela, o centro dela é subjetivo, o centro dela é como se fosse uma arte, ela não tem limite. Por isso que vai ser sempre muito difícil a gente querer saber cada decisão do jogador. O processo específico para aquilo acontecer. Exato, porque vai ter o fator aleatório do jogo, isso a gente nunca vai conseguir tirar. E isso, se tu colocar 11 robôs contra um dos seres humanos, o ser humano, ele ainda vai ter vantagem. Porque o robô, ele vai estar todo, por mais que às vezes exista uma tentativa de deixar os jogadores robotizados, e de uns tempos para cá isso tem ficado bem claro. Mas o ser humano inteligente, que consiga ter improviso, que tenha recurso, ele sempre vai estar em vantagem, porque ele vai ter essa parte, eu chamo de arte, porque é improviso, é classe, ele tem essa parte que a gente não consegue explicar o porquê que as coisas acontecem. Mas em volta do futebol, a gente tem essa ciência para auxiliar e ter, digamos assim, um parâmetro em relação ao que a gente quer dentro de campo. Obviamente, os dois lados são muito importantes. Os dois lados devem caminhar lado a lado. Tanto a parte científica, sem dúvida alguma, porque a gente precisa ter um parâmetro de onde eu estou, para onde eu vou, o que eu não quero. E também tem a parte da aleatoriedade, porque assim como o adversário vai me impor contextos das quais eu não estava prevendo, eu também vou impor contextos das quais o adversário não estava prevendo. E isso vai te dar essa aleatoriedade. por isso que a gente tem no futebol, se não tivesse isso, o futebol era simples. A gente pegava as 20 equipes que foram, que disputaram o campeonato brasileiro do ano passado e fazia um control C, control V para esse ano. Mas não, para cada jogo você tem um novo contexto, para cada jogo é tudo igual. E você vai pegar daqui a pouco uma equipe, eu lembro de um jogo que eu acompanhava na época do Felipe Endes, na época da Chapecoense, a Chapecoense lutando pela liderança da Série B em 2020, se eu não me engano, e o Botafogo de Ribeirão Preto lutando para não cair. E naquele jogo da Chapecoense com o Botafogo de Ribeirão Preto, acho que no intervalo estava 3 a 0, eu acho, para o Botafogo de Ribeirão Preto, alguma coisa assim. E foi um jogo que a Chapeco foi pego de calça curta, não estava à espera. E é isso que, por mais que a gente fosse recorrer à ciência, a gente não iria conseguir explicar. Naquele jogo ali, deu tudo certo para o Botafogo de Ribeirão Preto. Deu tudo errado para achar frequência, naquele primeiro tempo pelo menos que eu assisti. Então, é isso, é aleatoriedade. Isso tu não consegue controlar como treinador, como auxiliar, como preparador físico, como analista. Isso só estando lá e só sendo muito preparado em muitos contextos diferentes ao longo de toda a formação para tu conseguir ter uma leitura daquele contexto e conseguir reagir e conseguir se impor em relação ao adversário. A contribuição da ciência, mesmo do futebol, você deixou isso bem claro, é tentar deixar o atleta mais preparado para as adversidades e o futebol em si, a aleatoriedade que o jogo propõe. Explicar o futebol, a ciência realmente não vai conseguir porque o futebol é uma arte, assim como outras artes. A ciência apenas contribui para isso. Acho que é na vida toda. a ciência contribui para melhorar até a nossa vida. Nós somos seres biológicos, então são processos que são aleatórios. E aí, quando a gente fala de sobretomar decisão, alguns pesquisadores, artigos mostram comportamentos de busca visual específicos. Muita gente, ao ver isso, acredita que, olha, agora se eu executar exatamente como esse artigo diz, o meu atleta vai executar de forma perfeita. Por exemplo, alguns estudos mostram que atletas em situações abertas, eles utilizam mais fixações, visualizam mais locais com uma duração curta. Ou seja, observam vários locais, poucos milésimos de segundos e já conseguem entender aquele contexto, diferentemente de atletas que não são profissionais de alto nível, que eles demoram para entender, que ele olha um pouco e olha para locais às vezes não relevantes. E aí, nas situações fechadas, numa cobrança de pênalti, numa falta, é o contrário do processo. Ele demanda mais tempo olhando em algum local para que consiga perceber informações específicas. Só que não é bem assim, não é que eu vou entrar no jogo e vou ter que ficar a todo momento seguindo esse padrão de busca visual. Isso realmente é um resultado que a ciência contribui para mostrar que existem padrões de comportamento em determinados cenários. E aí, o que a gente pode levar isso para a prática? Olha só, um atleta tem que perceber o ambiente, ele tem que perceber de forma rápida em algumas situações e outras tem que saber olhar para o local exato. Então, quando a gente traz o resultado científico para melhorar o treinamento ali em campo, o treinador ou quem estiver trabalhando ali nesse processo tem que entender que, olha só, não é apenas reproduzir de forma igual o estado do artigo, mas utilizar daquele conhecimento, aquele padrão que foi descoberto em outros momentos para que otimize aqui o treinamento. Porque a dificuldade maior, acredito, dos treinadores quando vai treinar a tomar decisão, realmente como fazer com que os atletas melhorem seu comportamento de busca visual, para onde que eles devem olhar, em que cenários. Quando eu estou numa situação defensiva, eu olho para um local. Quando eu estou numa situação ofensiva, eu tenho que olhar para outros locais. Esse é o desafio mesmo que você também encontra até mesmo começando com outros treinadores ali no dia a dia? Sem dúvida, sem dúvida alguma. Esses dias, inclusive, conversando com o meu amigo Gonçalo Brandão, que é o auxiliar do Sporting B, ele mesmo estava conversando comigo exatamente sobre essa questão que lá eles têm essa, parece que eles têm essa, como é que é, não diria dificuldade, esse desafio, sobre como é que os jogadores podem potencializar as decisões deles. Então, assim, se isso ocorre no Sporting, onde é que não vai ocorrer? É aquela questão, todo treinador, ele tenta prover o melhor contexto possível para o jogador tomar as melhores decisões possíveis. A dificuldade é saber como isso acontece. Como é que eu vou, digamos, prever o contexto que o jogador vai achar no jogo? Então, isso é o grande desafio, isso é o grande desafio. Vai ter treinador que vai achar que o jogo reduzido vai solucionar o problema, vai ter treinador que acha que para a mesma situação o jogo reduzido não é o caminho. são coisas que fazem parte também de novo da arte do futebol, da arte do treinar. O que o meu jogador precisa, o que a minha equipe precisa e que contexto que eu quero que eles rendam melhor. Então, isso faz parte do processo e é por isso que esse processo é contínuo, ele nunca a cabo porque a gente evolui daqui, o adversário evolui de lá e a gente vai estar sempre nessa busca da melhoria. E quando a gente fala de tomar decisão no contexto de jogo, você destacou bem como o treinador vai prever aquela situação, não vai acontecer igual. No treino a gente pode criar estímulos que vão simular o que pode acontecer no jogo. Então, se você utiliza por exemplo sempre um método de treino nem sempre vai ser produtivo para o atleta porque no jogo ele vai enfrentar estímulos diferentes, superioridade, superioridade numérica, situações de contra-ataque, momentos de defesa, jogo com alta velocidade, jogo com baixa velocidade, número de passes e aí tem o caráter emocional também, por isso que o estímulo às vezes no treino também tem que envolver muito questões emocionais. A gente não abordou ainda esse assunto sobre esse caráter emocional que tem um papel muito importante também na tomada de decisão, principalmente quando você vê um lance ali no treino e depois se pergunta ao atleta como você fez isso? Eu não sei. Eu fiz aqui foi rápido, foi no improviso, foi um processo ali tão intuitivo, vamos falar uma linguagem mais simples, tão intuitivo, tão emocional que foi responsável por aquela tomada de decisão. E aí tem um outro pé da tomada de decisão que a gente fala ali das emoções, as quentes, as frias, enfim. Qual que é o papel mesmo que a emoção tem na tomada de decisão? A emoção, pessoal, não é sentimento, não é estou triste, estou feliz, a emoção é algo que está enraizado, que a gente não consegue controlar realmente, algo natural do ser humano. Medo, a gente não consegue, de repente fica ali com medo mesmo, que é um mecanismo de proteção do corpo, assim como raiva e outros processos emocionais ali, que no jogo, com a adrenalina levada na corrente sanguínea vai acontecer até de forma exagerada. Tomar uma decisão sentada igual a gente está aqui é uma, tomar lá no jogo de velocidade com mil pessoas, gritando ali a favor ou contra você é outra. Qual que é o papel que você identifica da emoção no processo de tomar a decisão no esporte, principalmente no futebol? A emoção, ela tem um papel de enraizamento do conteúdo. Imagina que você tem, vou fazer uma analogia, você tem um papel e uma lapiseira. Você vai fazer um risco nesse papel com a lapiseira mal encostando no papel, vai dar aquele risco bem fraquinho, né? Se você passar uma borracha, você faz uma passada de borracha e ela já apaga. Essa seria a emoção mais fraca que você tem. Aí você vai pegar essa lapiseira e fazer um risco mais forte. Depois você vai pegar um lápis e vai pegar ele mais forte. E aí depois você vai pegar uma caneta e vai quase rasgar a folha. É exatamente essa a intensidade que as emoções têm em relação às nossas decisões. ou seja, quanto mais não vou dizer motivo, porque senão o motivo vai dar uma sensação errada. Mas a emoção ela vai justamente quanto mais forte você sentir um treinamento ou um contexto ou uma decisão, mais a fundo aquilo ali vai ser registrado no teu cérebro, no teu corpo, naquilo que é a tua matéria como jogador. E essa emoção, só para deixar claro para o pessoal, que às vezes realmente o termo emoção é concluído com o sentimento. Isso pode prejudicar até o entendimento aqui do nosso papo. A emoção é algo que está enraizado. Eu citei alguns, medo, raiva, outros que a gente pode... A própria euforia, a alegria de estar ali, a forma como eu estou te senti satisfeito naquele contexto também é uma emoção. às vezes no jogo muitas vezes acontece da ansiedade, ansiedade, ela é bem... Ela é uma emoção que tem que ser bem estudada, inclusive, porque ela é uma daquelas emoções que se ela estiver muito baixa ou muito alta, ela tem o... ela tem o... digamos o... ela vai ter a conclusão que a gente não espera. Ela pode atrapalhar ou ajudar, vai ter uma emoção fisiológica no organismo. É a tal regra do invertido. Se estiver muito baixo, a gente não vai atingir o nosso objetivo. Se ela estiver muito alta, a gente também não vai... Mas se ela estiver equilibrada ou como eu tinha uma professora na universidade, a professora Martha Rizley dizia que era quando o jogador estiver pilhado, esse é o momento que a tua ansiedade vai estar te ajudando na... 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 nessa plenitude. Que normalmente, inclusive, é quando se atinge o estado flow. Sim. É óbvio, aquele... é aquele ponto mais alto que tu não está nem desmotivado, né? Nem extremamente ansioso, da qual tu não consegue raciocinar, tu não consegue atingir a lucidez, tu não consegue raciocinar direito, essa é a palavra, mas tu chega num determinado ponto que tudo flui, tu está lúcido, tu está consciente de tudo que está à tua volta, tu não pensa muito e as coisas simplesmente acontecem, né? Então, esse estado da flow e ansiedade tem... tem uma... uma... como é que é? Uma correlação muito interessante. E quando a gente fala da emoção, né? A emoção era como se... a importância ali na tomada de decisão é como se ela alterasse, na verdade, ela altera, né? O funcionamento fisiológico do organismo. Então, quando você tem ansiedade, o seu organismo vai comportar de uma maneira diferente, sem você querer, né? O que vem depois que aí é o sentimento. Você tem que ter o sentimento de oração acelerado, né? Enfim, só para diferenciar aí essa questão de emoção, quanto ela pode afetar no jogo. Então, as decisões, muitas das vezes, elas... elas são aprisionadas por essas emoções, concorda? Exato, 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 exato. E, e, exemplo disso, exemplo dessa, da diferença de emoções, por exemplo, vão para, óbvio, quem, quem, quem jogou, quem joga, né? Tem essa noção do, o treino, por mais pegado que o treino for, ele nunca vai conseguir simular a situação de jogo. Porque no jogo é muita, né? O, o contexto, o ambiente, a atmosfera é completamente diferente. O que que é o grande desafio? é sempre deixar o treino mais próximo possível do jogo. Essa atmosfera a gente não vai conseguir simular, mas a ideia é que ela seja mais próxima possível. e, e, e essa, e essa, isso é um desafio, isso é um desafio do, do treinador, de colocar, dos treinadores, melhor dizendo, de tentar, né? Fazer do, do contexto do treino ser, se não a atmosfera com que os padrões de treino e os padrões emocionais do jogador sejam mais próximos, próximos possíveis. Exatamente. Muito bom falar sobre esse assunto, claro que a gente não tem um tempo aqui pra continuar falando, mas, a gente ficaria um tempo maior, horas aqui conversando, porque falar de tomar decisão, falar sobre processos cognitivos, falar disso dentro do futebol, é interessante. espero que o pessoal tenha gostado, embora a gente tenha falado alguns termos técnicos aqui, mas creio que foi uma linguagem ilegal, e quem tiver dúvidas, depois a gente vai deixar aqui as redes sociais do Leonardo, pra quem quiser conversar com ele mais, e claro, o livro. Quando o pessoal adquire o livro, Leonardo, só pra gente fechar aqui, explicando, né? Porque com certeza o livro tem mais informações específicas sobre esse assunto. Sim, o livro Tomar a Decisão no futebol, ele tá sendo vendido pela Amazon, tanto em formato físico quanto em formato digital, e também no site da editora Book, Book, B-U-Q-U-I. Então, o livro tá sendo vendido nessas duas plataformas, acho que no site da editora apenas o físico, se eu não me engano, mas tem que ver isso de novo. Mas, enfim, pela Amazon, acho que é bem tranquilo também de obter. Além disso, esse é de Tomar a Decisão no futebol, tem o projeto de escrever um pra daqui a um, eu acho que daqui a uns quatro, cinco anos, que a gente vai falar sobre Tomar a Decisão no futebol só que a partir da visão do treino, essa é a perspectiva. Eu, obviamente, dependo da conclusão do meu doutorado pra ter algumas respostas às quais eu tô procurando. Então, já vou deixar aqui um spoiler pra, um spoiler bem longínquo. E, além disso, pra quem tiver interesse também, eu falo algumas questõezinhas junto com o Paulo Turra, no livro Futebol que não se vê, que também tá disponível na editora Book e também na Amazon, no site da Amazon também, livro digital e físico. Legal, pessoal, quem tiver interesse, quem ainda não leu o livro, a gente também vai deixar o link aqui no canal e também lá no Instagram pra vocês conseguirem o acesso e adquirir o livro sobre Tomada de Decisão no Futebol. E um tema que realmente, pra você que já trabalha ou que ainda está estudando e pretende trabalhar no futebol, tem que estar por dentro das questões básicas, entender um pouco mais e a gente fica aguardando em breve e no futuro próximo um novo livro com o Leonardo Monteiro. Bom, Leonardo, agradecer a sua participação aqui no podcast do Ciência da Bola. A gente sempre traz convidados pra falar de vários assuntos. A gente já falou sobre Tomada de Decisão antes, só que no Futsal a gente teve participação aqui de outros profissionais, o Instituto Bruno Travazos, a gente também começou sobre Israel Teodo hoje com você. Então, espero novamente contar com você outra oportunidade pra gente falar mais, aprofundar mais sobre temas específicos. É um tema amplo, então a gente tem que pontuar algumas coisas aí. Certamente, pô, eu fico muito agradecido mesmo de ter tido a oportunidade de trocar ideia com vocês. Pera, desculpa por ter me alongado muito nas respostas que eu fico muito empolgado mesmo. Não, tranquilo. Isso foi ótimo. E sem dúvida alguma falar com vocês, sempre vai ser um prazer enorme. Espero, da próxima vez, trazer algumas novidades ainda, porque, óbvio, a gente nunca para de aprender. E, bom, só tenho a agradecer a vocês a ausência da bola. Valeu, obrigado, Leonardo. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Quem está no Spotify, não esqueça, vá lá no YouTube também, dá uma curtida lá no vídeo, é importante que vocês se inscrevam. E quem tiver interesse, pode também adquirir o seu certificado, desse bate-papo, dessa aula que a gente teve aqui com o Leonardo, além de você adquirir o certificado, vai estar ajudando o canal e também você vai estar concorrendo a brindes e outras promoções específicas no nosso canal, aqui no nosso podcast. Tá bom? Aguardo vocês no próximo episódio com mais um convidado especial. Grande abraço a todos.